E se abraçar com força, desde como não, até que os braços queiram arrebentar Toda defesa que hoje possa existir e por acaso queira nos afastar Desse momento tão pequeno e gentil, e a beleza que ele pode abrigar Querida, nunca mais se deixe esquecer, aonde nasce e morre todo amor Música Música Música